Você vai ouvir agora o melhor da adoração. Não se esqueça, compartilhe e se inscreva no canal. Não se esqueça, compartilhe e se inscreva no canal. Por isso resistindo estou e quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta me de pé, eu não vou, não vou perder a guerra. Te louvar em meias tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas eu te sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás. Cuidando de mim, de um lugar alto não vou me lançar. Só pra demonstrar o teu poder, eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios e riquezas. Como um deserto isso vai passar por isso resistindo estou e quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta me de pé, eu não vou, não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E te adorar é o que sustenta me de pé, eu não vou, não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E te adorar é o que sustenta você finalmente vai chegar ao fim. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto